Madeira petrificada, fósseis e pedras raras, materiais que você pode encontrar em museus. E para popularizar a ciência e a tecnologia, foi criada a terceira edição do guia Centros e Museus de Ciência do Brasil, que também ganhou uma versão eletrônica. Exemplar de madeira petrificada há milhares de anos. Esqueletos, fósseis e um verdadeiro mundo de cores e formatos a cada olhar. Turmalina rosa, galena, agata-olho e ametista, uma infinidade de nomes para tanta beleza. O Museu de Geosciências da Universidade de São Paulo também conserva o Itapuranga. É o terceiro maior meteorito do Brasil, com 628 quilos. Da matéria bruta até trabalhos requintados, figas e camafeus são algumas das produções em exposição. Também tem espaço para petrechos usados antigamente em pesquisas, como o microscópio e essa escrivaninha com blocos de anotação. Estalactites e estalagmites também estão nesse, que é um dos mais importantes acervos do gênero no país. Ao todo, são 45 mil amostras entre rochas, fósseis e minerais. Visitar locais como esse fica mais fácil com o Guia de Centros e Museus de Ciência do Brasil. A terceira edição da publicação acaba de ser lançada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A ideia é divulgar para o público em geral informações sobre espaços científicos e culturais espalhados pelo país. A gente tem um público espontâneo que nos visita, temos os alunos de graduação para laboratório didático, já que a gente tem muitas amostras didáticas aqui. E a gente tem também agendamento de visita escola. Então, o Museu de Geosciências tem um papel muito importante no sentido da divulgação, não só das geosciências, mas da profissão geólogo e das amostras que nós temos aqui. São quase 270 instituições presentes no novo guia, a maioria nas regiões sudeste, sul e nordeste. O número é 41% maior em relação à segunda edição de 2009, quando foram registrados 190 espaços. A terceira edição do guia também ganhou versão eletrônica, disponível na internet e que pode ser baixada em computadores, tablets e smartphones. Para participar do próximo guia, a instituição interessada deve entrar em contato por e-mail. A estimativa é que, na última década, a visitação anual a centros e museus de ciência e tecnologia cresceu de 4% para cerca de 10% da população.